O Brasil é hoje uma das maiores democracias do mundo. O Estado brasileiro tem o objetivo de assegurar direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o desenvolvimento e a justiça para toda a sociedade brasileira. E é para isso que a cada quatro anos elegemos representantes para gerir os recursos públicos na busca por esses direitos. Mas, sendo o Brasil um país tão rico, por que a população ainda se sente tão longe desse ideal? Isso ocorre pela má gestão de recursos públicos, que além de prejudicar a prestação de serviços, é uma das grandes responsáveis pela destruição das nossas florestas, rios e recursos naturais. Ainda que existam vários órgãos responsáveis por cobrar e monitorar os governos e as instituições, é preciso que o cidadão assuma seu papel na transparência pública. Munidos dessas informações, podemos cobrar nossos representantes e exigir investimentos efetivos para uma sociedade mais justa. Por isso, acompanhe as ações de seus governantes, procure saber como está sendo usado o dinheiro dos seus impostos e, se seu direito ao acesso à informação for negado, denuncie. Com a participação efetiva da sociedade e o livre acesso às informações públicas, podemos chegar a uma sociedade transparente, justa e sustentável. Quer saber mais? Acesse transparência.idesan.org.br Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus